Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero recomendar pra vocês 10 canais de amigos meus Passem lá, se inscrevam, assistam o vídeo inteiro até o fim E curtam os vídeos E comenta lá, vim pelo ASMR Massa O primeiro canal que eu quero recomendar pra vocês É o canal Comendo com a Paulistinha Ela faz bastante comida gostosa lá Então entra lá, fortalece aí O segundo canal é o canal da Zinha Baiana Minha amiga lá prepara receitas deliciosas Vamos lá se inscrever E não esquece de comentar, vim pelo ASMR Massa O terceiro canal se chama Comendo com o Divino e Tia Naer Eles postam vídeo todos os dias E acho que dia de semana eles postam dois vídeos por dia Só comida gostosa também Bora lá fortalecer Então, bora pro vídeo de hoje E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Do canal ASMR Massa E no vídeo de hoje nós vamos degustar Desse Hot Dog Carioca Vocês conhecem o Hot Dog Carioca? Aqui tem muitos ingredientes aqui Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu ver se eu lembro tudo que tem nele Tem o pão Salsicha Molho de tomate Queijo parmesão ralado Cebola Tomate Milho Ervilha Batata palha Ketchup Mostarda Ovo de codorna Ovo de codorna Aceitona E Ova baça Ova baça Ova baça que é Polêmica aqui, né? Muita gente ou ama ou odeia, né? Eu gosto Vamos ver Eu nunca comi esse Hot Dog Vamos ver se é bom E... E... É bom 04.000f 10 Harlem Esqueci de falar, pra beber, a gente tem essa Sprite Lemon Fresh, nunca experimentei, eu acho que é sem açúcar Saúde A gente tem que beber e te ver, mas tá bom Mas é que agora eu vou fazer um pouco, mas muito bom Mas eu vou fazer um pouco mais que eu vou fazer um pouco A gente vai fazer um pouco mais que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer Eu acho que é muito bom. Achei Eu acho que é muito bom. Muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. e aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é muito bom. Eu acho que a gente tem um pouco mais saudável, muito saudável, muito saudável, muito saudável. Obrigado, pessoal. Então é isso pessoal Gostei bastante Ovo a passa dá um toque Agridoce, muito gostoso Ovo de codorna Eu gosto muito E se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Escreve aí nos comentários Vocês já comeram hotdog carioca? Vocês gostaram? Pelos ingredientes Quem não comeu? Pelos ingredientes que tem aqui Vocês acham que iriam gostar? Escreve aí pra mim Se você assistiu até aqui Escreve aí pra mim nos comentários Hashtag Hotdog carioca E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto